Tá contando em segundo aqui em cima, presta atenção. Se estiver fora do foco, diga. Pessoal, isso aqui é um adaptador da Samsung, USB tipo C, para P2. Eu abri aqui para adiantar. Olha, esse adaptador é original, tem vários falsos no mercado. O original é fabricado em Taiwan. Vocês podem ver que tem aqui na etiqueta, que vocês não vão ver, mas tem aqui. Made in Taiwan. Enfim, veio nesse saquinho aqui, eu comprei no Magazine Luiza. Recomendo que vocês comprem ou no Magazine Luiza, ou na própria loja da Samsung. Eu tirei o lacrezinho aqui já. Já tirei o lacre para adiantar, que é bem chatinho de tirar. Aqui, ó, o produtinho. Não precisa dar foco toda hora, não. Só se ver que está sem foco. Pronto. Não tem nada aqui. O original, ele vem desse jeito assim. O falso, ele vem em uma caixinha de plástico, transparente dentro. Branca também. E ela vem com esse guiazinho de início rápido. Não precisa dar foco, não. Vem com esse guiazinho de início rápido. Não precisa, né? Disso aqui. Não dá para ler, não. Não precisa, mãe. Não precisa. Ele vem desse jeito. Vocês podem ver que tem uma escritazinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Tem uma escritazinha aqui. Escrito, deixa eu ler. Made in Vietnam. Pronto. Afasta um pouquinho. Dá foco. Vem desse jeito. Do outro lado não vem nada. É só puxar aqui. Não precisa focar, não. Deu um pouquinho. Afasta um pouquinho o telefone. Isso. Mas está muito coisado assim. Afasta um pouquinho. Veja como fica melhor. Ó, pessoal. No Brasil, no Brasil é vendido só na cor branca. Qualquer pessoa que esteja vendendo ele preto é falso. Samsung do Brasil só vende na cor branca. Olha, eu não vou conseguir demonstrar para vocês porque esse aparelho aqui da Samsung, ele tem P2. Esses adaptadores, afasta um pouco, mãe. Esses adaptadores, eles só funcionam em qualquer telefone. Eles funcionam em qualquer telefone, mas só se o telefone não tiver a P2. O telefone precisa ser só o USB-C. Se ele tiver P2, tiver com problema queimado, não adianta que não vai funcionar. Esse adaptador funciona em Xiaomi, Samsung, qualquer aparelho que não tenha isso. Assim como também na Samsung funciona o adaptadorzinho da Apple também. Vocês podem pegar um da Apple e pôr que vai também funcionar. Por quê? Se eles não comprem pirata, porque o pirata não tem o deck. O que é o deck? O deck é uma plaquinha de controle que tem nessa pecinha aqui. Ele tem um chipzinho que ele transmite áudio e também microfone. Ele transmite áudio e microfone. Tem uns adaptadores por aí que só funciona o áudio. Esse daqui, se vocês botarem o microfone de lapela, vai funcionar. Então, eu não posso mostrar pra vocês, porque como eu falei, esse aparelho tem P2. Mas basicamente, eu vou abrir um vídeo aqui. Eu vou abrir um vídeo aqui no YouTube. Vou botar a senha aqui. Deixa eu ligar o Wi-Fi. Aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Aqui em Explorar. Qualquer vídeo aqui. Tirar aqui o volume. Tá aqui um vídeo qualquer. Aventar o volume aqui de novo. Vou colocar aqui o adaptador. Vocês vão ver que não vai parar. Vai continuar rodando o vídeo. Tá vendo? Não vai funcionar por quê? Porque ele tem P2, como eu falei. Então, vocês que tem Samsung. Não precisa focar não. Vocês que tem Samsung. Ou qualquer aparelho que tem essa P2. Ele não vai funcionar. Tem que ser exclusivamente só desse jeito. E deem preferência. De comprar o produto original. O original. Que se não for original. Não vai funcionar. O telefone da Samsung. O telefone da Samsung vai recusar. O telefone da Samsung vai recusar. E não vai funcionar. Agora deixa eu tirar aqui o. Deixa eu tirar aqui o. O áudio. Então, como eu expliquei. Vocês deem preferência de comprar. O da Apple. O da Samsung. O da Meizu. Originais. Todos esses três funcionam em qualquer aparelho que seja tipo C. Funciona em qualquer aparelho que seja tipo C. Como eu falei. Não tem como mostrar. Porque esse aparelho é P2. Mas enfim. Aqui ó. O último detalhe para vocês verem. Dar um foco aqui. Deixa eu aproximar. Vocês vão perceber. Tem um modelo dele aqui em cima escrito. E que ele foi feito no Vietnã. Como eu mostrei. E é desse jeito. Foca. Dá um foco. E é desse jeito como eu mostrei. O original vem desse jeito. Esse sim funciona. Microfone de lapela. Funciona. O áudio. Os dois ao mesmo tempo. Funciona tudo. Esse. O da Apple. E da Meizu. Deem preferência de comprar esse. E comprem em sites confiáveis. Magazine Luiza. Loja da Samsung. Loja da Samsung no Shopping. Que aí sim. Vocês vão receber o produto. Realmente original. Daqui os itens. Aqui vem com ele. Vem essa caixinha. Como eu mostrei. Afasta um pouco. Vem essa caixinha. O próprio. Esse guiazinho. Ela veio a caixinha nesse saquinho. E pronto. Basicamente é isso. O produto veio com nota fiscal. Está aqui. Não vou mostrar. A nota fiscal. Vou mostrar aqui. Enfim. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês perguntem nos comentários. Que eu respondo. É isso pessoal.